Vocês conhecem o baterista mais sensual que morde o berço no chão o tempo todo? Pagodão 24 horas, o site do momento, saco merda! Negona, ei você, agora a gente vai enlouquecer! Eu vou contar até 3, Negona, e a gente vai pular muito, ok? 1, 2, sai do chão! LATERA GRAVAÇÕES Essa swing é legal, a swing é legal, a swing do grito, a swing do piso, a swing do grito, a swing do piso. Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém E eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vier pé, se vier pé, se vier pé Lá viemos! Se vier pé, se vier pé 1, 2, olha o porra, olha o porra! Sai de baixo, que lá vem a porra! Sai de baixo! Sai de baixo! Sai de baixo! Sai de baixo! Oi, sai de baixo! Sai de baixo! Comigo! Ó quem mexer com o Márcio Pinto A galera porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra E a negra da porra Porra, 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 porra Gosta, 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 gosta Eu vou sair! Eu vou pegar os carros Eu vou pegar, sai do chão Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vai! Liberdade! E eu não sou popó Mas eu vou dar Tudo na cabeça dele Que é pra ele Se liga, obrigado! Eu sou popó Mas eu vou dar Um, dois, sai do chão Vou dar uns pau Pegam, vou dar uns pau Vai! 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 Joga a brazinha! Joga a brazinha! Joga a brazinha! Vou dar uns pau Eu 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 vou dar uns pau Joga o mundo, os filhos, os filhos Eu vou dar uns pau Eu vou dar uns pau Olha o cagoete 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 A favela brinda que vem fecha Cagoete Está gostoso Bora, negra Cagoete Vizinho com porta que vem fecha Cagoete Sai do chão Joga a mão pra cima E pua! 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 JPdoCavaco.com A maior pipoca do vincareta Bicareta Vai! 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 Sai do chão É o canário em Perubição É Márcio Vitor em Perubição Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Levo e morto Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora E lá vim, lá vim, lá vim, lá vim, lá vim o trem Olha o rim, olha o rim, olha o rim, olha o rim Hum, 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 hum Eu tô muito legal, tô muito legal Eu vou tomar banho de rir Eu vou tomar banho de rir Joga a mão pra cima e vai! JPDOCAVACO.COM Fábio com 35 anos de idade Eu vou pescar Eu vou pescar Joga a mão pra cima, joga a mão e vai! Arranha, arranha Bagoteio 24 horas Sai do chão! Sai do chão! Muito importante dar uma cheia, Luciano A todos vocês do grupo Todos vocês aí de cima Muito bom estar aqui mais um ano com vocês E quando a gente passa Fica gravado no coração Por isso agora vocês vão dançar muito aí, beleza? Vou contar até três e dança, hein? Um, dois Sai do chão, Luciano Melo Vai, vai, vai Vai, vai É muito bom! Eu já falei, tá falado Mas se o Vitor barril dobrado Eu já falei, tá falado Se o Vitor barril dobrado Eu já falei, sai do chão, Luciano Vai! Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mas se o Vitor barril dobrado Sai do chão! Sai do chão! E lá vem, lá vem Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Lá vem, lá vem, vai, 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 velho. Ô, pega o prato, faz ali, ô, dá um tiro, vai. Pega o prato, faz ali, ô, dá um tiro, não vai. Minha galera, meu povo, jpdocavaco.com Sai do chão, sai do chão, sai do chão, vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL